Elas tão de bronca, mas meu bonde tira onda Tudo que eu lanço as recalcadas sempre zomba Gosto de ostentar que essa é minha condição Tudo que elas portam eu já tenho a coleção Onde eu passo mexe, onde eu chego elas implica O comentário agora é que a firma é muito rica Eu não sou atriz, nem nunca fiz novela Mas tudo que eu lanço vira moda entre elas Não sou milionária, imagina se tivesse Minha conta bancária, se tu ver tu nunca esquece Quem sou eu, tu sabe, me se deve, então se manca Em vista de tu, o que eu tenho eu tiro onda Eu nasci assim e tudo, tudo nós tem Pode me invejar que esse é teu lema eu já sei Recalcada, curti o que tu nunca vai ter Essa é a minha forma, esse agora é meu poder Elas tão de bronca, mas meu bonde tira onda Tudo que eu lanço as recalcadas sempre zombam Gosto de ostentar que essa é minha condição Tudo que elas portam eu já tenho a coleção Elas tão de bronca, mas meu bonde tira onda Tudo que eu lanço as recalcadas sempre zombam Gosto de ostentar que essa é minha condição Tudo que elas portam eu já tenho a coleção Elas tão de bronca, mas meu bonde tira onda Tudo que eu lanço as recalcadas sempre zombam Gosto de ostentar que essa é minha condição Tudo que elas portam eu já tenho a coleção Onde eu passo o mestre, onde eu chego elas implica Comentário agora é que a firma é muito rica Eu não sou atriz, nem nunca fiz novela Mas tudo que eu lanço vira moda entre elas Eu sou milionária, imagina se tivesse Minha conta bancária, se tu ver tu nunca esquece Quem sou eu tu sabe, me se deve então se manca Em vista de tu que eu tenho eu tiro onda Eu nasci assim e tudo que tudo nós tem Pode me invejar que esse é teu lema eu já sei Recalcada, curti o que tu nunca vai ter Essa é a minha forma, esse agora é meu poder Elas tão de bronca, mas meu bonde tira onda Tudo que eu lanço as recalcadas sempre zombam Gosto de ostentar que essa é minha condição Tudo que elas portam eu já tenho a coleção Elas tão de bronca, mas meu bonde tira onda Tudo que eu lanço as recalcadas sempre zombam Gosto de ostentar que essa é minha condição Tudo que elas portam eu já tenho a coleção